E o chifrim do Geyer, podemos esperar punição? Cara, Gustavo Geyer já é o zero e vezeiro, né, que as pessoas falam, de se envolver em situações desse poste de repercussão negativa, né? Aquela história dos enfermeiros lá, aquela agressão, aquela perseguição que ele fez ao professor do Visão, que colocou aquela charge dos malvados lá. A professora de História da Arte agora, eu esqueci a escola, é bom que vocês me lembrem aí, eu quero saber o nome dessa escola aqui pra falar. Entregou a cabeça da professora, coisa de covarde, sabe? É, por favor, me lembra o nome da escola aqui, o Visão eu lembro, entregou a cabeça da professora, nem sei se resolveu depois, se resolveu fica aqui minha elogia. Mas se despediu o cara pra aquela pressão, fica aqui minha crítica, principalmente o Visão. Estudei, fiz três meses de cursinho lá, ou quatro meses, é, cursos, por aí. Quero saber o nome da escola, por favor, me informem. Aquela vez também, em que ele, o Gustavo Gaia, repercutiu, né, por conta dos problemas de ordem pessoal, né, com a Silvie, que a Silvie expôs, né, posicionou de alguma forma coisas que a gente já sabia que em Goiás, o Major Vitor Hugo já havia dito, já, do acidente de carro, que ele teria vitimado pessoas... E, aí a Silvie coloca, não prestou a devida assistência e solidariedade. O histórico de esquerda da mãe dela, né, pedetista, brisolista que era, a frustração que deve ser, né, pra ela, uma defensora da democracia, uma mulher de esquerda, pioneira, na defesa do feminismo em Goiás, sim, aquilo que o Gaia considera que vai fuder a sociedade, veja você o nível do rapaz. A mãe dele é um dos expoentes do feminismo em Goiás, aquilo que, abre aspas, e perdão as crianças que, porventura, estejam aqui, que o deputado federal goiano falou que vai fuder a sociedade, está fudendo a sociedade, a mãe dele é um dos expoentes, mulher guerreira que foi, companheira de Consuelo Nasser. Conceição Gaia era uma mulher admirável, um ícone do feminismo e da esquerda de Goiás. Sim. Tem que ter até uma pergunta, né, pro Gaia, né, sua mãe queria fuder com a sociedade? Eu tenho a impressão que, até, te retiro o que eu disse, muito vulgar isso. Consuelo Gaia não merece uma fala dessa, sabe, porque sabe-se lá, né, retiro totalmente o que eu disse, ó, grande bobagem. Consuelo Gaia não merece. Conceição Gaia, Consuelo, né, tô misturando as duas guerreiras. Eu torço pra que a institucionalidade brasileira continue seguindo. O que a gente viu em relação à ineligibilidade, continue agindo em relação a... Acho eu o crime de racismo cometido. Novamente, eu gosto disso que fala. Tenho a impressão que foi, mas espero um posicionamento do Ministério Público, espero a sentença do juiz. No meu entendimento, hoje, houve crime de racismo ali. E sim, pra mim, isso justifica a perda de um mandato. A catação de mandato no Conselho de Ética. Agora, pergunta. Você acredita que vai acontecer, Pablo? Não. Eu acredito que não vai acontecer. Você acredita que tem elementos jurídicos que embasem uma decisão como essa? Sim, acredito que existam. Existam. Sim, acredito que existam. Esse é o ponto em relação ao deputado. E eu continuo achando ele, né, uma figura lamentável. Um ser humano realmente abaixo. Abaixo daquilo que a gente espera de outro ser humano. Uma pessoa limitadíssima intelectualmente. Uma pessoa vil. Uma pessoa que faz uso frequente do ardil no debate público. A luz é brega, né? A luz do vídeo dele é brega, sim. O aspecto dele é brega. O tom. O tom. Velho. Velho. É brega. É cafona demais. Ele é muito cafona. Sabe? Uma soberba tacanha. Uma soberba sem conteúdo. Uma soberba do vazio. Algo de erudito. Mas essencialmente burro. Esse é o deputado. Gustavo Gaia. É. Deve ser muito triste. Ser uma vergonha pra própria mãe. Deve ser bem triste. Acho que respondi, né, querido Luciano? Muito obrigado pela presença. Faça você como o querido Luciano Novaes e mande seu superchat. Ou mande seu pix. O pix é pablocossa.com, meu filho. Rapaziada, eu pinto por aqui pra falar da Homem de Melo. Você conhece essa empresa? A Homem de Melo está há 41 anos no mercado e é especialista em audiovisual, em equipamentos e agora eles estão com um serviço que, olha, tem muita utilidade pra você. Trata-se da digitalização de mídias físicas. Sabe aquele DVD que tá lá encostado, perdendo, sendo arranhado? Ou aquela fita de videocassete antiga que tá lá sendo mofada? Pois é, os caras digitalizam isso pra você. Isso é, cara, isso é importante demais pra você. Eu vou te falar o porquê. Pensa o seguinte, muitas vezes você nem tem como assistir mais esse material, mas se você transforma isso num link pra você colocar no YouTube, por exemplo, você pode mandar esse material pra um primo seu que mora nos Estados Unidos, pra um parente que tá morando na Europa, na Ásia, não sei. Ou então você pode colocar num pendrive pra assistir na televisão, assistir no carro. E aí você pensa, um DVD dá mais ou menos um giga. Então, um pendrive de 16 giga cabe 16 DVDs. Ou, se for de 32 gigas, claro, cabe 32 DVDs. Só pra te dar uma ideia. E por que isso é importante? Muitas vezes a gente tem aquele vídeo, pela fita cassete ou aquele DVD, de um casamento, de um batizado, de uma festa familiar, de um Natal ou um almoço em família. E talvez esse seja o último registro de pessoas que amamos que infelizmente partiram. Então, tem lá o seu pai, por exemplo, fazendo um discurso, sua mãe dançando feliz numa festa, aquele tio, aquele avô seu almoçando, comendo ali. E pense, daqui a 100 anos, esse será o registro pro seu filho, pro seu neto, ouvir a voz dessas pessoas tão importantes que infelizmente não estão mais entre nós. Sério, entre em contato com o Homem de Melo, nesse contato aqui embaixo, e peça um orçamento. Essas memórias, elas precisam ser eternizadas no digital. E as pessoas que partiram merecem essa homenagem. A digitalização, cara, é um ato de amor. A digitalização, cara, é um ato de amor. A digitalização, cara, é um ato de amor. A digitalização, cara, é um ato de amor.